E aí pessoal, beleza? Vamos falar sobre um papo de retífica aqui hoje, principalmente de motor de titã 160, as famosas CG 160, Broiz 160 O temível motor da 160 que está tirando o sono dos mecânicos e dos donos das motos por não durar Motor de margarina, acabando chegando a conclusão que é mesmo ruim para danar Porque ele só está dando problema, trabalho, está dando canseira na retífica também pessoal, que coisa Então é o seguinte, pistão barato para essas motos, está dando só canseira O pistão de marca mais barato, eu não vou citar nomes, sei lá se isso dá problema depois, a marca cisma com a gente Mas aí eu vou falar assim das marcas que eu acho boas pelo menos, tá? Aqui tem um pistão aqui, mais barato, eu não sei se é isso que acontece Já dá um estalinho Esse aqui a retífica foi feita há pouco tempo, deixei a folga certinha Tirei o pistão para ver Fui fazer as medições, aí emaciou até bem Esse sinal aqui é normal de acontecer, é um polimento que vai fazendo na peça, no pistão trabalhar aqui, nem é ranhão Não é nenhum ranhão assim muito fundo, não é ranhão Mesmo assim, meu ranhãozinho não dá barulho O que acontece nos motores está dando barulho demais Alguns fumaça também, com pistão barato Pistão de qualidade inferior mesmo, tipo pistãozinho que você acha de 50 reais, está dando pau, tá? Tem que achar uns de marca melhor Sei lá, tem uns de marca boa também, até adquiri um por 65 reais da Vini, muito bom Muita gente trabalha com ele e até então não deu problema não Mas esses motores, está foda Fazer a retífica neles, igual esse aqui, ó Eu deixei com 1,5 de folga Fui medir, está com 3,5 já Não rodou nada, não rodou 500 quilômetros Não entendi como é que folgou tanto Acho que o pistão gastou E aí dá essa estralinha aqui, a moto fica rajando, né? Ela fica batendo Barulhinho bem feio, e ela já tem barulho de sobra, né? Não sei se é isso aqui que acontece exatamente, mas dá barulho E já não é o primeiro, tá? Já foram uns 3 ou 4 Esse aqui também Esse aqui foi o primeiro que eu tirei E eu estava com uma folguinha de 4 centésimos 4 centésimos Qualquer outro motor Está novo ainda Com 4 centésimos Só que quando eu fiz a retífica Aí também não rodou nada Até escrevi o nome O apelido do dono aqui Só para lembrar Aí o pistão O cilindro ainda está polido O brunimento ainda está aí Perfeito Mas aqui apareceu uma folga de 4 centésimos Mas no dia que eu coloquei tinha só 1, 1,5 2 Medi certinho Conferi várias vezes O pistão folga super rápido É uma coisa que Está tirando o sono Pelo menos o meu Que depois Você vai dar garantia, né? Tem que gastar a outra peça E tal A retífica ficou certinha Medi várias vezes Medi o cilindro Ela não está com nenhum efeito errado Tipo Ponicidade Excentricidade Para quem entende retífica Sabe, né? Isso é basicamente Vai ficar com uma medida só Em Todas As condições aqui do cilindro Eita, gato De cima e embaixo Fica da mesma medida Tipo Mediu aqui Em cima uma medida Embaixo Vai dar a mesma medida Aqui está com uns 4 centésimos Não, 3 É São 3 centésimos É uma medida excelente Para qualquer tipo de motor Já tinha tirado a medida do pistão Do pistão desse aqui Ó Esse aqui está No começo aqui 3 No meio Deu 3 A mesma coisa E lá embaixo Quer dizer Estou com ele de cabeça para baixo Aqui virado Mas está em todas as posições Aqui no cilindro 3 centésimos Parece que essa galinha está em cima da oficina Esse galo Aí está praticamente igual 3 centésimos Está perfeita A retífica Ó Ele tem vontade de jogar uma pedra Fazer uma janta Com essa Tá aí Vamos voltar aqui A nosso vídeo Não vai ter jeito É porque 7 da manhã O galo canta demais Aí o seguinte O que eu tenho que falar É isso É foda Não tem jeito A galinha da minha mãe Se dependesse de mim Eu preferia comprar no mercado Mas É o passatempo Da mãe Então tem que deixar Não posso nem reclamar E o kit pistão Desses os mais baratos Esse daqui O preço de custo dele Foi R$35 Também o preço Mas mesmo assim Tem muitos dessa faixa De preço R$40 Baratinho mesmo Mas eu acho que não acha Nem na internet Esse aqui foi de fornecedor Direto de distribuidora Que a gente compra peça E compra com inscrição De CPF CNPJ E aí Tá dando defeito demais Então eu tô recomendando Colocar só Kit pistão Marca melhor As marcas melhor Que eu conheço É a Metal Leve KS Pra mim aqui Tá bastante escasso Não tô vendo mais assim Pra adquirir KS também é muito bom Vini O Vini também é bom demais WGK KMP KMP né Famosa KMP Também Muito bom Pra gente conseguir Retificar esses cilindros Da 160 Que todo mundo fala Que bate Nos comandos de válvula Mas bate o pistão Também é doidado E embora o pistão Dela é até mais reforçado Que o da 150 Aqui tem uma sainha extra Mas faz barulho demais No pistão também Fica batendo saia de pistão Fácil fácil Então o recurso Então o recurso que tem É fazer uma retífica Bem justinha Pedir o freguês Orar bastante Pra ele não meter a mão No acelerador Né O recurso que tem E Fazer uma retífica Bem justinha Pra amaciar de boa Pro motor da 160 Aguentar Porque tá Eu vou fazer Esse motor de 160 Também Aí o cabeçote da 160 Todo mundo sabe Bate mesmo Tem uns ajustezinhos Que as pessoas fazem Colocar um parafuso Mais grosso aqui Né Um parafuso De uma medida Um pouquinho mais larga Não sei se vocês já viram falar Colocar uma roela lateral Aqui Acho que isso Se melhorar alguma coisa É muito pouco Não adianta muito O cabeçote dessa moto Aqui tá perfeito E ela tava fazendo Muito barulho no motor Essa daqui Era uma Titã 160 E tem da Broise Eu tô reparando Que não faz retífica Com opção mais barata Ele bate muito Tá Então eu tô alertando Aqui pessoal Motor de 160 Bem exigente Não aceita Peça mais barata Não Aí tanto cilindro Pra fazer retífica E repor Pelo menos uns 4 Só tem um aqui Que não foi mexido ainda Esse aqui é o original Vamos ver se ele faz Alguma diferença Praticamente A mesma coisa Do paralelo Mas eu já reparei Ele tem menos folga O original O original A diferença Da cabeça do pistão Pra saia do pistão É apenas 30 centésimos 3 décimos E o paralelo Ele tá dando Diferença de 7 décimos 70 centésimos Aqui ó Tá maior E aqui menor 70 centésimos Aqui a cabeça do pistão Então eu acho que assim Facilita muito bater O original não Mesmo assim Não empurrar Ela faz Essa moto aqui Essa daqui Não tinha barulho Quando eu tirei Só tava dando um pouquinho De fumaça Qualquer coisinha Fuma Também Nunca vi desse jeito Qualquer coisinha Fuma Motor nem tão ruim Assim Aí uma outra Retífica aqui Que não foi eu Que fiz Durou muito pouco Mas essa Eu vou te falar Essa aqui Foi a campeã Essa aqui Foi de outra Retífica Eu tenho certeza E eu conheço Até pelos Arranhões De brunimento Diferente O X Ele é muito De comprido Assim O X Tem que ter 45 graus Atravessado Na condição Certinha Aí eu já vou Bater no olho Já vou conhecendo Esse X Assim De comprido Assim Mais na horizontal Eu sei De qual retífica Vem Certinho Esse daqui Foi bem Mal sucedido Na retífica Parece que Assim Rodou pouquíssimo E o pistão Já ralou Todinho Se ficar muito Justo Demais Também Acontece Isso daí Faz isso Aqui De Arranhar A camisa O pistão Ralar tudo Aí no Alumínio do pistão Ele vai sair Todo Ralado Também Esse aqui Arranhou Esse aqui Arranhado Foi uma Retífica Ou ficou justo Demais E O piloto Da moto Travou a mão No acelerador Não respeitou Amaciamento E ficou justo Demais E deu Isso aí Esse aqui Também Não deve ter Rodado Nada Essas vezes A diferença Da retífica Eu não cheguei A medir Porque eu não tinha O pistão Que estava aqui Mas eu acredito Que esse cilindro Também foi feito Uma retífica Muito da errada Vou mostrar Aqui o exemplo Lá embaixo Quanto que está Aqui Vocês veem Que não chegou Nem no 20 Eu não vou Ampliar a imagem Aqui Porque senão Vai sair aqui Está dando 17 17 No pico De medida Lá embaixo E aqui em cima Olha só Passou do 20 Olha a diferença 24 23,5 20 Vamos colocar aqui 23 Vai ficar mais fácil Deu 23 Aqui 23 Para que O reflexo Aqui está atrapalhando Deu 23 No máximo Teve um ponto Aqui Que passou 23 De cima Deu Na parte inferior Do cilindro Deu 23 17 17 23 Tem 6 Centésimos De Conicidade 6 centésimos De erro Nesse cilindro Aí vê se tem condições De ficar bom E não foi Eu não medi Onde está arranhado Não É aqui do lado Você fala assim Não Foi onde que gastou Onde que gastou Não Onde que gastou Delta pior Mas mesmo assim Está a mesma coisa Onde que está ralada Está dando uma diferenção Essa retífica aqui Foi feita Muito errada Lá Em cima No topo do cilindro Onde fica o ponto morto Superior No pistão Está muito mais folgado 6 centésimos A mais De largura E Embaixo Onde que fica mais A saia do pistão O ponto morto Inferior Está com 23 Então são 6 Centésimos Para vocês Terem noção A folga Normal de trabalho No máximo É 3 E essa diferença Que pode dar De tolerância É no máximo 1 Olha ele lá Assim Lateral Não pode dar nenhum Tipo assim Mas de cima Em baixo 1 é tolerável Agora 6 É muita coisa Para quem entende De medida Retífica completamente Errada E ela está novinha Não gastou tanto Assim não Só ralou aqui Por causa do pistão Aí ele rala Nas paredes Aqui do pistão Por isso que Na lateral Não gasta Retífica Muito errada Essa aqui Então tem que tomar Muito cuidado Com o serviço Também Por isso que eles falam Você vai retificar O motor Não presta A retífica Não está com nada Faz a retífica Dessa aí De qualidade Bem ruim Vocês veem Que está tudo Tudo de ruim Para dar errado Então A gente já faz certinho Qualquer coisinha Dar errado Quem dirá Quem faz Mais ou menos Mal feito Acho que Esse pistão Aqui não serve Só para a gente ver Não É outra medida Né pessoal É para alertar mesmo Aí o pistão Meu vim Esse aqui é da Marquinha mais barata Eu não vou nem mostrar A marca não É a medida Que está aqui Super justa Aqui Do outro lado É bem capaz De passar Não passa Por causa do carvão Aqui da carvão Aqui Não vou Estragar o pistão Não Porque eu acho Que eu vou até Devolver essa marca Aqui E pegar das marcas Melhor Como eu disse Eu não vou comentar Nada Porque eu não sei lá Depois Sei lá Se dá algum problema Para a gente Mas a gente Comenda as marcas boas Já dá para você saber Certinho E nisso aí Tanto faz Qualquer medida Na medida Padrão original Que vai até Um milímetro Ou se você for fazer Quatro milímetros Outras medidas As marcas É praticamente As mesmas Com o pistão Metal leve Deu certinho Até agora Não deu problema Não Quando eu fiz Retífico Pistão metal leve Para 160 Ou então Comprar kit cilindro Kit cilindro Também tem uns Kit cilindro Muito ruim Que já vem Muito folgado Você pode ter certeza Que vai dar problema Também Kit cilindro De marca barata Com preto Novo Também dá defeito Não quer dizer Que é o retificado Não Vocês Viu que eu comprovei A retífica Bem feita Mesmo assim Não está certo Quem dirá Um paralelo Que vem com as medidas Todas fora Do padrão Se comprar um kit Pelo menos Um kit paralelo Um kit KMP Ou um kit original Honda Aí sim O motor da 160 Realmente Cada dia Me surpreende mais O tanto que A qualidade é ruim Realmente Então é isso pessoal Obrigado por assistir Deixa seu like Aí no vídeo Não esquece De compartilhar o vídeo E se inscrever No canal também Obrigado E até o próximo